Eu tô de volta aqui na Forest House e olha que tem novidade aqui, a Silvana tava me contando. O que vocês tão fazendo com a loja, Silvana? É o seguinte, essa loja aqui da Moca, tá? Nós estamos fechando pra reforma, pintar, fazer um fuso aí aqui. Certo. Então nós estamos liquidando madeira, sofá, dois, três galhos, tudo que nós temos, tudo que nós temos direito. Certo. Até 50% de desconto. E olha a loucura, gente, tem peças lindíssimas, né? Ó, tem de tudo, tudo que você tá vendo aqui nós estamos liquidando. Tem sala de jantar, tem poltrona berjeta, tem conjuntos estofados, vários modelos com 50% de desconto. Nós estamos acudando até o telefone, nós vamos cuidar. Não. Aí pra loja vai ficar linda e maravilhosa, viu, Cris? Ótimo. E agora precinho, gente, eles capricham mesmo. Quer ver um exemplo? Aqui, olha, tem um pacote muito legal, que é esse conjunto estofado em 3 de 2 lugares, o que mais? 14 peças, 2, 3 lugares, mesa centro, lateral, aqui a cadeira decorativa, você pode também colocar no mesmo tecido, a mesa com tampo de vidro, 6 cadeiras, o buffet, o quadro, sem o espelho. Meu Deus do céu. 10 de R$149,00. Tá dando, né? Tá dando, gente. E outra coisa, tá vendo esse mesmo sofazinho? Nós estamos com 200 sofás prontos, pra pronta entrega, pra copa, pra você vir aqui levar, pra ver a copa já, com o sofá novo. Convidar os amigos, né? 12 de R$39,00. Gente, 12 peças de R$39,00. Agora, olha o saudão, então você tem que correr pra cá, porque tem muita coisa, viu? Então, você que quer convidar os amigos aí, pra torcer, então vem pra cá, compra um sofá, porque tá valendo a pena o que a Forest House da Moca tá fazendo. Bom, horário de vocês, qual é, Silvana? Olha, de segunda a sábado, das 9h às 19h, domingo, das 10h às 18h, nós estamos aqui na loja da Moca, onde é o Soldão, tá? Próximo ao Bentro Belém, Alvro Ramos, 1717, telefone 2920567, Avenida Jabaquara, 952, Praça da Abre, e o Shopping Interlada, Alicanduva, tá bom? E a gente volta já já com mais promoção da Forest House pra você. Vem pra cá. Tchau, tchau.